Música Hum hum Não é esse lugar Sim Música Que coisa é na cara Não, 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 não Eita Tô indo, tô indo, tô indo Tá com a arma Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo no caminhão nossa vim de nada que arrastada de mira tá mais atrás eu não tenho mais aqui também dá uma bala de sniper ai pode eu não vou girar 12 12 dá-te mais car tá mais não 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 do e não é e não 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 Não, em setembro é o data limite, assim. É que eu tenho outras coisas pra fazer, não. Se eu vender já, não vai ser muito loucura. Vai atrapalhar o Zune. É, tem que ter paciência com essas coisas. E até lá. Sim. Ó, o cara no N, ó. Tem que fazer. Ouvi não, o cara aqui embaixo trocando, ó. Tem um de bazuca, velho. Garantir o futuro dos crianças. Você vai fazer o ENEM? Tem que fazer, não. Já passou a inscrição? Já. É, mas eu vou ali. É, mas eu vou ali. Ah, isso é o ENEM de certo. Não sei lá, o ZQ aqui tá foda. Tem, eu matei só um só. Ele saiu de cima de mim. Não sei lá. Morreu, morreu, morreu. Matou o cara, lá. Não. Que porra foi essa velho? Vai dar Ai quase Passou pra outra árvore Vamos terminar de fazer o loot aqui Tinha um loot aqui embaixo Você que usou o port Ah não ta Ah Achei O cara tentou ganhar na construção O BNB Que porra Que porra Não Ah Passou lá atrás Lá Na casinha Lá atrás Dois caras Não é os caras Não é o cara da ciola que tá lá perto da árvore Não tem visão daqui Não tem visão daqui Ah Ah Estou vendo eles lá atrás Ah 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 Ele sabe de presente O que é isso cara? Não é tão low Eu tenho jump, tenho jump. Ah, mas eu acho que não vale a pena não. Eu não passei. Ah, eu tava dando lugar. Fora que eles quebrem o jump. Só falta o ruim. Liga, 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 liga. Matou os dois? Ó, fazer o jump aqui. Já fui, já. Se não vou cair em cima ali, se não vou cair no meio, vou cair pra cá. Ó, tem cara saindo aqui. Olha, eles tão lá, pulando com o bagulho lá, tá vendo? Os 30. Então, eles não estão fazendo. Tão aí, eu vou cair. E aí, eu vou cair em cima. Eu vou cair. Secais, ele assistiu. E aí, eu vou cair. Eu vou cair em cima. Secais. Os caras sumam. Opa, tomei tiro. Das costas. Nossa, lá longe. Mesmo assim, eu tomei 100% de shield, velho. Tomei 100% de shield no tiro. Nossa, tá muito. Uhum. Sim. E tem um P&O também, um time P&O. Um descoberto, velho. Que coisa é uma ideia, velho. Muita Oh, só que sobrinha Muita 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 Eu tampei as costas Tem bagulho pra curar aí? Eu vou ir Eita porra Ó, tá vindo o cara Sim Olha o roleplay Falta só aquele lá embaixo Sim, faltava só ele Tinha vindo outro cara vindo Cuidado, tem outro cara embaixo Que porra é essa? O que? Não sei Que louco Opa, tomei dedo pra casa Ó o outro Tem outro jetpack aqui velho Ali ó, ali atrás Aqui ó Pera aí, eu vou dar bandagem velho Na moral É só pular e apoiar o vídeo Eu nem sabia que tava no jogo já velho Eu nem sabia que tava no jogo já velho Na Só vi o cara pulando Tá ligado Tá ligado? Ai Acabou o bagulho Acabou o bagulho Onde eles tão? Ah Ah, eles tão nascer Assim vai puxar O meu também Quebra a rala Comenzão A bakın Entra Tomou um, tomou? Só bora, só ruxa. Opa! Tem um cara do meu lado, velho. Ah, acabou meus materials. Falta o cara ali de cima, velho. É, mano. Ué. Não era. Era o parceiro. Falou. Não, é que ligaram pra mim aqui, eu não sabia se vocês escutavam a ligação. Nossa. É, é louco. Vira aqui. Ó, pega a granadeira aí. Não, tô quebrando a árvore aqui. Mano, eu tenho certeza que é o Sinzinha, cara. Eu tenho certeza que é o Sinzinha que tá atrás de mim, cara. Eu tenho um visual aqui. Eu tenho um visual aqui no secretário, mano. Boa, leve. Então... Pode ser... Marca lá que eu vou marcar lá Ah, aqui do lado aqui, ah Tchau, tchau, tchau!